Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro, Ear of the Dragon Vou só pegar umas vidinhas aqui nesses coelhinhos Mortos Agora estão extremamente parecidos Tem esse lugar para eu ir ainda Opa E tem uma gema aqui que eu não tinha pego Será que é só isso? Bamboo Terrace E tem Não sei se tem mais algum canto Mas talvez tenha, não sei Então vamos lá nesse lugar Eu acho que o outro deve ser igual aquele que eu tinha feito lá Que é um teste de voo, desafio de voo Que eu fiquei dando volta no bagulhinho Vem de Seropédica Tá, eu salvei os pandinhas Os pandinhas Aí eles ajudaram Empurrar a porta para a próxima área Então acho que é esse meu Primeiro objetivo Mas primeiro eu tenho que Esmigalhar esses desgraçados Eu vou matar esse vidro do inseto aqui, safado Tá É, dessa área aqui Aparentemente Talvez seja só isso É, não parece nada para cá também mesmo Então vamos seguindo reto Pronto, peguei Ah, foi Vou salvar o bichinho tacando fogo nele Será que eu consigo pular isso aqui Devo conseguir Ok Pera, pera, pera Para tudo Ok, mais um ovo Que eu poderia ter pego de outro canto Doide De É, The Office Chorão, tadinho Ok Mais um bicho morto Tá Ah Agora os pandas Puxaram a alavanca A lovonca A gente Vocês já puxaram a alavanca Então acho que vocês já podem descer daí Tá Agora eu vou de novo Para aquele lugar Para tentar pular Para um outro canto Ok Consegui na Berlinda Mas consegui Ok Madison Madison Vamos lá Agora eu posso Na realidade Tem outro lugar Para explorar Primeiro Primeiro Vou tacar fogo Nesse cara Para eu não levar susto Depois No futuro Mas eu vou explorar Debaixo d'água Under the sea E aí Tem Oh Tem três vidas Aqui Quatro vidas Rapaz Tô cheio de vidas Agora Obrigado Agora Finalmente Vou tá Indo pra Finalmente Não Essa fase Tá Tá tudo Fluindo bem rápido Nela Eu consegui Uma boa Quantidade De Ai Desgraça Uma boa Quantidade De Ox Cadê O bicho Que Aquilo Ali Embaixo Ah Tá Só A queda Da Cachoeira Ok Eu Vim Dali Né É Aqui Aqui É Uma ponte Quebrada Que Eu Devo Ter Que Salvar Uns Panda Pra Eles Sei Lá Fazer O Que Tem Que Cuidado Pra Não Cair Da Cachoeira Pois Isso Parece Ser Uma Possibilidade Ah Não Na Real Esse Lugar Tá Só Não Tem Como Subir Por Aqui Tem Como Cair Da Cachoeira Assim Meu Deus Do Céu Ok Tá Que Vaso Estranho Tem Ali Um Vaso Com Uma Interrogação Mas Sei Lá Não Faço Ideia De Como Chega Nele Por Enquanto Eu Achei Que Até Alguma Habilidade Que Fazia Sei Lá Fazer Bambu Crescer Tá Será Que Esse Aqui É O Final Da Fase Tom Ó Boa Cirelinha Tom Agora Ponte Que Me Leva Para Vários Outros Cantos Aqui É Uma Área Que Só Posso Entrar Com Algum Bicho Que Esse Pau Só Devo Conseguir No Próximo Mundo Que Que É Isso Tá Agora Apareceu Em Outro Lugar Uma Caça A Baú Desgraçado Do Céu Ok Ok Vamos Que Vamos Uma Hora Eu Devo Alcançar Ele Eu Acho O Que Mais Complica É Essas Arezinhas Com Degraizinhos Porque Ah Não Eu Estou Sendo Burro Eu Posso Tirei Tirei Eu Não Sabia Disso Para Mim Ou Eu Corria Ou Eu Pulava Tá Berto Tá Berto Mas Eu Posso Pressionar Quadrado X E Sai Correndo E Pular Agora Agora Eu pego Ele Pra mim Tinha caído Com ovo Fiquei Preocupado Tá Agora Eu Tenho Que Descobrir Onde É Que Tá O Ovo Ovo Não Não Esse Aqui Tá Perto Dos Dos Bichinhos Que Ah Dos Pandinha Acho Que Mais Faço Por Aqui Mesmo Tá Isso Mesmo Tá Certo Agora Hum Não Sei Que É Isso Ah Não É Ali Na Minha Cara Isso Aqui É Nessa Entrada Ou Na Outra Entrada Acho Que É Na Outra Agora Tô No Início Perto Da Roda E Agora Tô No Início Da Fase Mesmo Ah Eu Achei Que I Da Coisa Mais Interessantes Né Mas Acontece Isso Aqui Ah Tem Uma Areazinha Secreta Que Não É A Área Que Eu Tenho Que Ir Usando Legal Tá Eu Tenho Que Incendiar Rinocerontes Saftos Entendi Ela Tem Que Ajudar Eles A Não Morrer Por Causa Dos Rinocerontes Safados Não Acabou Não Ok Ah Tá Consegui É Foi Tranquilo Isso E Só Deve Ter Um Ovo Aqui Mesmo Tá Então Eu Tô Bem Que Pronto Pra Finalizar A Fase Eu Acho Que Consegui Quatro Ovos Aqui Aí Os Outros Ovos Eu Devo Ter Que Consegui Eles Não Pera Tem Mais Um Lugar Que Eu Posso Ir Pode Ser Que Eu Posso Ir Ah Não É Isso Aí Vou Finalizar A Fase Que O Resto Eu Preciso Tá Com O Monstro Do Próximo Mundo Ou Do Próximo Próximo Mundo Pra Conseguir Pegar Pra Conseguir Entrar No Lugar Que É Desde Que Você Troca De Personagem Igual Fez Com Canguru Igual Fez Com Outro Negócio Então Agora Tem Um Negócio Que Eles Fazem Que Me Leva Para Existe Um Outro Canto Aqui É Aqui Não Não É Aqui Não Eu Vou Procurar Aproveitar Que Esse Episódio Foi Rápido Não Morri Nenhuma Vez Tranquilo Tudo Lindo Mas Eu Lembro Que Alguma Área Aqui Perto É Aqui Talvez Seja Aqui É Aqui É Uma Parada De Corrida Que Eu Vou Estar Fazendo No Próximo Episódio Junto Com O Boss Desse Mundo Então Até O Próximo Episódio É Nóis